Meus irmãos, nós estamos na época da chuva. Graças a Allah está chovendo todos os dias ou todas as semanas. No Coran, Allah fala deste fenómeno de chuva. Eu queria hoje só chamar a atenção, porque muitas vezes há nemates de Allah que passam-nos despercebidos. E é bom a gente só, em jeito de atrair a atenção das pessoas, para sabermos que de facto estamos a viver no nemate de Allah. A chuva é um grande nemate de Allah e Allah fala em várias partes do Coran. Toda a parte, Allah fala que nós fizemos, enviamos dos céus água. Outra parte, nós fizemos, enviamos dos céus água purificadora. E assim sucessivamente. Outra parte, Allah foi mais direto, em jeito de desafiar a humanidade. Quando Allah diz, Vocês já repararam alguma vez na água que vocês bebem? São vocês que fazem descer essa água das nuvens, ou somos nós? Imagina, toda a gente hoje fala da chuva, esta gente de meteorologia, que nem é meteorologia nenhuma, é meteorologia, são mentiras só, toda hora de falar coisas, mas ninguém sabe de onde é que vem, eles o máximo podem dizer, amanhã vai chover, porque vê sinais e logo vai chover, às vezes acerta ou não acerta. Quem faz cair a chuva? Alguma vez alguém pensou que para saciar a terra árida, a terra em que vive tanta criatura que precisa de beber água, quem é que pode enviar água para tantas criaturas? Você vê lá o mato, o mato está cheio de animais, se você acompanhar aquele canal, é muito interessante, aquele canal de National Geographic, você vê ali os animais lá no mato, eles vão à procura da água, onde tem a água, aglomeram-se ali. Quando não tem a água, à medida que, quando há a seca, eles vão atrás da água, vão fugindo, vão encolhendo, vão à busca da água, e assim sucessivamente. Quem é que envia a água do céu? Para todas essas criaturas, e para nós também. Não há mais ninguém, até hoje ninguém apareceu. Os senhores podem falar, apesar de todos nós sabermos, hoje, que quando há seca numa zona, não há seca, agora havia seca. É Portugal, e muitos países da Europa, países muito desenvolvidos. África do Sul, havia seca, tanta seca, ainda há neste momento seca, naquela zona de Cape Town e tudo, não há água. Mas, quando falta água, quem é essa força que pode vir, apesar de todos saberem a composição da água, que é oxigênio e hidrogênio, mas ninguém consegue juntar aquilo e criar uma única gota de água, ninguém. Então, às vezes, as superpotências, todas no mundo podem juntar, se lá não manda água, há seca, há de morrer tudo, morrem os animais, morrem as colheitas, as machambas, e tudo acaba. Não há ninguém que pode ir reclamar, ou fazer força, ou criar algum outro sistema alternado, para dizer que não há problema, não há chuva, a gente vai criar chuva e vamos fazer cair água. Allah sabe muito bem o que que Ele faz. Ele, no Coran, diz, quando diz toda a paz, diz, Nós enviamos do céu água na sua proporção exata, medida certa. Sabe, nós precisamos da água toda hora, todo momento nós precisamos da água, especialmente o muçulmano. O muçulmano não pode passar um dia sem água, um momento sem água. Outros até podem fingir que não precisa de água, porque eles, quando vão comer, não bebem água, bebem vinho, por exemplo. Vão para casa de banho, não lavam, usam papel, ou usam não sei o que, está a perceber. Banho, fardo não há, janaba não há. Então, para eles, serve, eles podem viver, talvez, sem água. Por isso é que depois inventaram aqueles desodorizantes todos, que a nossa gente também cai na fita. Não toma banho em uma semana, mas já porque o corpo está a cheirar, então você sai fora, antes de ir na reunião, é só pôr aquele spray com chuva, você vai fora, se é para estas pessoas, está a cheirar muito bem, deve ser muito limpo. Mas, no fundo, o que é, você não sabe, não é? É sujidade. Não há ninguém no mundo que é mais puro e limpo como o muçulmano. Eles próprios sabem que hoje toda a parte está cheia de micróbios, germes, parasitas, tudo. E a única coisa que, e é por isso mesmo que, veja lá, quando Allah diz, Nós enviamos água do céu, água purificadora. Todo lado, Allah, Islam, instituiu para nós o uso da água. Coisa que, é outros, talvez descobriram agora. Agora, há criaturas invisíveis à nossa volta, no ar, na água, até na comida, todo lado, alguns até são bons, outros são maus. Você, com o Islam, quando vem, disse, não, você tem que lavar as mãos sempre. Hoje, eles chegaram à conclusão, dizem que não, você tem que lavar as mãos antes de comer e depois de comer. O Islam, o profeta Muhammad s.a. disse naqueles tempos, lavar as mãos, lavar as mãos antes de comer. Por quê? Porque há micróbios e você toca aqui, pega aqui, pega ali, pega ali e não sabe. E aquilo pode acabar por prejudicar a ti. Na boca, na boca, há micróbios. Especialmente você, quando, depois de comer, Esses micróbios são parasitas que vivem, vivem, crescem, reproduzem-se na boca, entre os dentes, os resíduos, os restos das comidas e tudo. Então, o Islam ensinou a nós que você, quando fizer o Uzu, buchichar. Qual é a outra religião que tem isso? Que você tem que buchichar cinco vezes por dia. Não só, na vida, fazer misuak. Misuak. Se não fosse porque eu podia colocar a minha gente num incómodo, eu podia ordenar, eu podia tornar farde. Suak já é sunnat, mas podia tornar farde. Você fazer misuak cinco vezes por dia. Você usa misuak, usa escova. Geralmente, você, quando dorme, dorme, a boca, micróbios estão a trabalhar ali. Toda noite. Por isso, você, quando acorda de manhã, é misuak. Na vida, toda hora, fazer misuak. E diz ainda que não só misuak purifica as germes e a sujidade na boca, mas também atrai a satisfação da lamardatul lirrab. Veja lá este dino, que tudo fez para proteger a nós das coisas que você, às vezes, não sabe, não vê. Porque são coisas invisíveis. Se nos micróbios, falou a nós, que você a melhor forma é a água. Há outras criaturas invisíveis também, que você não lipa através da água. Estes dins. Inna hu yarakum, Allah diz o que é. Inna hu yarakum hua waqabiluhu minhaisu la tarawnahum. Eles conseguem ver a vocês. Vocês não conseguem ver a eles. Está no Coran isso. Inna hu, é nem shaitu'an. Inna hu yarakum hua waqabiluhu minhaisu la tarawnahum. Vocês não conseguem ver a eles. São coisas invisíveis. Também para coisas invisíveis, o Islam diz, como você deve proteger-se. Para aquilo, dê outra medida de proteção. E são coisas reais. Toda a gente sabe que existem. Há coisas que o Islam falou-nos naqueles tempos. Ciência e tecnologia não tinham alcançado o ponto de descobrir. Hoje, eles já chegaram à conclusão que o senhor, o Islam, tem razão, mas sabe, é aquele Ainad, teimosia deles, de não querer reconhecer o mérito do Islam. Veja lá, casa de banho. Você vai para a casa de banho, para as necessidades. Diz que as fezes e a urina são duas coisas que estão cheias de germes e micróbios. Cheias de germes e micróbios. Por isso, o Islam recomendou que você tem que lavar. Lavar com a água. Porque a água é a única substância que elimina os micróbios e todo tipo de sujeito. A gente diz, mas é tahura, é tahuro. Purificadora. Eles andavam e disseram, não, quando vai à casa de banho, é só limpar com papel higiênico. Agora, você quando tem sujidade, cai sujidade aqui na mesa. Você leva só papel e limpa. Ou outro, leva água e lava. Qual é que elimina sujidade? Qual é que elimina? É papel? Naturalmente que não. Agora, por isso, eles já reconhecem. Esse Islam tinha razão. Agora, vocês veem, mesmo, vai nas casas de banho dos europeus, também já tem aqui a chuveirinha. Já põe também. O Islam tinha razão. Só que eles não querem reconhecer. Imagina, você já viu alguém. Você imagina só. Está bem vestido e tudo. Mas foi fazer cocó, nem lavou. Saiu, só passou pano. Como deve estar a cheirar lá embaixo? Mojanda, tu, Alfredo. Você, não, está muito limpo. Você, muçulmano, lavou com a água. E não precisa ter vergonha, você. Saiu, disse, lava quase. Já lava. Por isso é que, quando vieram ter com o Salmão e o Farsi, disse, mas como é vosso profeta? Ele ensina a vocês tudo. Até como vocês devem evacuar-se na casa de banho. O Salmão e o Farsi disse, sim, o nosso Nabi ensina-nos tudo. Quando a gente for para a casa de banho, como a gente deve sentar-se? Como deve evacuar-se? Como a gente deve lavar-se? Tudo o Salmão ensina-nos. Isso é sinal de um din perfeito e completo. Porque, de facto, se o Salmão ensinasse a nós como comer, o Salmão ensinou a nós como comer, como deve sentar, como deve comer, com a mão direita, comer com o Biamini, com o Mimayalika, tudo o que está, tudo ensinou. Ensinou a ti comer e não ensina a ti evacuar. Então seria dinho incompleto. Um dinho completo tem que abranger tudo. Vida, morte, saúde, doença, comida, evacuação, tudo, tudo tem que sair. É só este dia. Não há nenhum... Você vai lá consultar qualquer livro das religiões no mundo. Qualquer. É cristianismo. Você não encontra estes pormenores todos. Como o profeta Muhammad Salaam ensinou-nos tudo. pequenos, pequenos pormenores também não deixou, explicou tem que fazer assim, tem que usar roupa quando usar, tem que usar roupa assim sapato quando usar, tem que usar roupa assim qual é o primeiro pé que você usa tudo, tudo ensinou, até pentear até cortar unha qual é a ordem, imagina Nabi dentro de três anos, só três anos primeiros dez anos não se conta dez anos de perseguições perseguições todas, que viveram em Maca em três anos Nabi ensinou tanta coisa, quer dizer hoje se você fosse para compilar tudo aqui nos livros, não sei quantos volumes você precisaria, quantas vidas você precisaria para ensinar aquilo que Nabi ensinou em dez anos tudo, além de salat jejum, governação política administração convivência familiar como cortar unha como cortar cabelo como tudo, tudo ensinou então a gente está a falar mas hoje o nosso tema é de água que de facto estamos na época de chuva e o profeta Muhammad ensinou-nos deu-nos algumas orientações que nós seguíssemos muita coisa mas o profeta me disse que nenhum de vocês nenhum de vocês deve urinar na água estagnada e depois tomar banho nisso outra parte na vida diz Allah que maldiçou esse que urina ou defeca na água estagnada você sabe hoje ciência e tecnologia estão a descobrir aquela doença de bilharose e porque as crianças acontece muito nos interiores água está estagnada depois das chuvas água estagna e você vê as crianças estão ali a brincar a tomar banho não sei o que aquilo aquilo é muito perigoso aquilo é doença esta doença bilharose que eles hoje confirmam é parte daí da água estagnada e Nabi naquele tempo já tinha dito que não vocês não podem urinar na água estagnada e depois ir tomar banho ali faz as milhas você vai todo lado há de ver semana passada estava passada de algum lado na água parada ali está o milho ali para brincar está a se ver Allah diz no Coran quando fala da água água é um líquido super precioso e quando quer chamar a nossa atenção nós semana passada quando estávamos a falar com o Rocha a gente disse que tudo Allah criatura de Allah não está toda ao mesmo nível há coisas que Allah deu mais valor outras que deu menos valor água é uma das coisas também há águas normais há águas de valor há águas de muito valor água de Zamsan por exemplo há uma água que é considerada a melhor água por exemplo pois há outras águas e assim sucessivamente água de Zamsan é uma água milagrosa estava ali há mais de quatro mil anos ou mais muito mais mas veja lá não esgota milhões de pessoas bebem daquilo como é possível um poço um poço tanta gente utilizar água e nunca nunca há crise não leva tratamento não leva água pura e limpa quatro milhões de radios que estão lá bebem todos juntos ao mesmo tempo e quando vão para casa cada um carrega consigo dez litros quinze litros não sei o que o chaco não acaba qual é poço no mundo até se fosse um rio rio também não tem essa capacidade são coisas lá mostram milagres portanto estava a dizer que águas são a água é um líquido muito precioso mas porque Allah tornou esse líquido muito comum acessível por todo lado então nós não damos valor não damos valor porque a água existe por todo lado mas veja o sistema sistema milagroso como é que Allah enviou a água como é que ele conserva nós todos assim como eu estava a dizer que precisamos da água diariamente diariamente nós precisamos da água são as necessidades maiores necessidades menores é para tomar banho para lavar roupa para cozinhar e assim suponha que Allah dissesse a cada um de nós olha vocês todos precisam da água por isso cada um de vocês tem que organizar o seu tanque e armazenar a sua água você sabe quanto transtorno podia haver no mundo dentro de uma casa cada um ter seu tanque não era fácil outro sistema seria já que nós precisamos da água todos os dias Allah podia dizer eu vou fazer cair a água diariamente a necessidade cada um de vocês precisa por exemplo se eu preciso por dia 50 litros 100 litros Allah vai dizer nós vamos mandar cada um de vocês recolha os seus 50 litros e armazena no seu tanque e utiliza dinheiro depois nós dia seguinte vamos mandar outra vez dia seguinte vamos mandar outra vez esse sistema podia criar grande grande transtorno para nós dos dois lados imagina choveu ontem ontem só por ter chovido ontem paralisou tudo você vai lá ver hoje a cidade como é que está está tudo parado água estagnada todo lado carro não pode andar e assim sucessivamente como esse sistema não seria viável então Allah na sua prudência declarou-nos o outro sistema ele diz para nós no Coráneo diz nós enviamos água do céu e depois não chove todos os dias se chovesse todos os dias, pouco a pouco para cada um armazenar a quantidade que ele precisa, isto podia criar grandes transtornos na vida de cada um de nós, Allah disse, não, esse sistema não serve, nem vocês podem armazenar, vocês não podem armazenar vocês não têm capacidade de armazenar água e você precisa de água não pode chover todos os dias é transtorno você não pode armazenar não tem capacidade então Allah assumiu essa responsabilidade nós vamos, nós enviamos água do céu e nós faz nós é que armazenamos isto na terra você vê, água Allah faz chover numa época específica e armazena aquilo e várias formas de armazenar às vezes congela essa água você vai nas montanhas nos picos das montanhas é gelo, tudo aquela água que caiu do céu está armazenada está guardada e aquilo depois da época passar consoante a necessidade está a derreter todos os dias está a derreter e aquilo é que entra transforma-se em rios riachos e assim e está a escorrer você vai tirado um segundo faz armazenar na terra no subsolo ou há outra água que cai e a terra absorve está guardada debaixo da terra você quando quer vai cava tira e está a utilizar água fresquinha imagina pudra da Allah quer dizer aquela parte quando Allah diz Allah ele é que está a fazer a debil do mundo todo está a administrar está a dirigir as coisas não fosse ele hoje a gente apanhou tudo pronto as pessoas só vêm e falam cada um só fala mas sistema sistema eterno da Allah é que está a funcionar ele é que está desde aqueles tempos ele decidiu e ele está nos informando no Corão nós é que vamos mandar água do céu como é que ele manda água do céu é a mesma água do mar que transforma-se em vapor e vai para as nuvens no Corão escreve tudo isso formam-se as nuvens uma por cima da outra todo o lado do Corão fala dos pormenores e agora os cientistas já estão a juntar os ayates que falam sobre a chuva no Corão e chegam à conclusão como é que Mohamed naquele tempo podia falar coisas tão finas ele imagina água do mar que é salgada evapora vai para o céu as nuvens e de lá quando desce já é doce como é possível onde foi sal tudo se pudra dar lá a lá que faz tudo só que nós precisamos às vezes recordar esses milagres para refrescar o nosso imã muitas vezes nós tomamos isso como se fosse algo normal e pronto está a andar tudo é tudo normal agora é época de chuva há de chover choveu é época de chuva já acabou mas é preciso você ir mais para fundo época de chuva mas quem faz chover como é que a lá faz chover como é que a lá armazena água e tudo não é só sermos muito superficiais porque isto isto também é é trabalho de Sheetuan Sheetuan não quer nós refletirmos nos sinais de Allah tanto os sinais positivos e sinais que a gente considera negativos que vem na forma de calamidades por exemplo no sul ou este ano as chuvas são normais mas no norte tem cheias calamidades também quem manda é ele mas agora estes pais estes ateus eles para desviar a atenção das pessoas para dizer que isto não é nada isto são calamidades naturais são calamidades naturais calamidades naturais não é Islam diz isso Islam diz não tudo o mal que atinge a vocês vocês é que provocaram vocês têm que refletir por que está a acontecer isto vocês sabem quando o Firaão Firaão quando transgrediu Firaão quando transgrediu repetidamente Allah fala no Coran no castigo ele mandou Farsalna aleihim atufana tufana tufana que é cheias portanto é para dizer que cheias é uma das armas de Allah que ele manda contra ele quem é rebelde está aqui sinal Farsalna aleihim atufana às vezes aparecem gafanhotos vem no jornal é para gafanhotos os milhões atacaram machambas e limparam tudo é calamidade naturais Allah fala no Coran Farsalna aleihim tufana ou aljarada nós mandamos contra eles cheias e gafanhotos gafanhotos não há de vir sozinho vem de algum lado e que vem os milhões e chega numa machamba dentro de segundos que limpa tudo tudo está a acontecer aqui em Moçambique também está a acontecer em muitas partes do mundo isto tudo que Allah já contou a nós e que está a acontecer ainda repetidamente é uma forma de chamar a atenção a nós que a gente tem que refletir tanto na parte positiva como na parte boa quando é bom o que está a acontecer nem mas Allah está a vir então nós temos que fazer shukru para Allah e é por isso mesmo que quando Nuh alayhi salam Nuh alayhi salam falou para a sua gente e disse as pessoas estavam a rejeitar Nuh alayhi salam disse o que peçam peçam perdão ao vosso senhor se vocês pedirem perdão ao vosso senhor o que que ela vai fazer há de enviar para vocês o céu para chover chuva há de vir quer dizer você uma das uma das coisas que afugenta a chuva é pecados sabe hoje hoje no mundo hoje no mundo estás a praticar tanto pecado tanto pecado que nunca foi praticado tanto só numa noite no sábado à noite sábado à noite pratica-se tanto pecado que no ano inteiro naqueles tempos naqueles tempos no ano inteiro não se praticava num ano o que pratica-se hoje num sábado c'est verdade vão lá ver coconates cabarets prostíbulos e tudo em nome da liberdade em nome de tudo está a acontecer tudo no alessandro dizia esta referu rabbu e é por isso mesmo depois Allah para a chuva e ainda o profeta sallallahu sallam disse certa vez quando no tempo de Suleyman alessalam ele e a tropa deles estavam andando e viram uma formiga uma formiga com os pés para cima por causa da seca sede da chorar estava com sede então no alessalam Suleyman alessalam disse se não fosse por causa destes animais Allah não podia mandar nenhuma gota de água para nós muitas vezes nós somos causadores de sofrimento de outras criaturas no mundo também e Allah às vezes tem pena deles na boleia deles a gente está a andar é na boleia deles estagfiru rabbakum yursi lissama aleikum midrara yumdid kumbi amualim wabanina waj a'allakum janatim waj a'allakum anharam e tudo rios e tudo Allah mas vocês façam estighfar estighfar tem essas vantagens isto para dizer que água água é um grande nema da parte de Allah nós hoje não queremos aprofundar não queremos refletir mas é bom sabermos que quando não há água é também a causa somos nós e se Allah mandar o profeta salvação disse que vocês se cumprir as ordens de Allah Allah vai enviar a chuva no tempo certo hoje ou porque não há chuva ou porque se aparece chuva aí aparece fora da época que já não é benéfica já não produz mas porquê Allah com isto quer às vezes atrair a nossa atenção para a gente corrigir-se mas o ser humano insiste 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 e a consequência é isso que a gente está a ver portanto tanto o bem ou o mal se há chuva mais tanto as cheias assim como disse no Coran Allah apresentou cheias como um castigo então isso a gente tem que refletir talvez pode ser motivo de alguma algum pecado da nossa parte é bom a gente corrigir a nossa maneira a nossa atuação de ser e isto está claro sabe chuva chuva é uma obra de Allah não há dúvida no tempo do profeta estava no masjid a fazer chutba chegou um sahabi a correr disse já estamos mal os animais estão a morrer as machamas já estão secas peça a Allah para que nos faça envia água para nós para que nos faça chover no chutba na chutba Nabi levantou a mão logo pediu Allah para fazer cair chuva não acabou chutba já estava a chover imediatamente já estava a chover e olha está a chover chover semana inteira não parou a mesma pessoa na semana seguinte voou outra vez veio a correr se a Rassur faz Ladoá agora está mal já está tudo a morrer por causa de chuva a mais Nabi até sorriu e Nabi levantou a mão e fez doar logo a chuva parou isto é sinal de que existe alguém atrás de tudo existe até alguém e Muhammad era um verdadeiro mensageiro da parte de Allah e se não fosse isso ele tinha inimigos desde o primeiro dia os kafirs queriam eliminar ele os judeus queriam eliminar todos queriam eliminar ele mas Allah protegeu e através de milagres o Nabi mostrou que de facto ele foi enviado da parte de Allah para toda a humanidade e quem seguir ele vai ter sucesso e êxito e quem não seguir então ele está a provocar a desgraça para ele mesmo a desgraça a desgraça a desgraça a desgraça a desgraça e a desgraça Tchau, tchau.